E ae DJ vilão, aqui vista do trem mais caro de BH Espeito e homem caralho, vou até fumar esse escutando essa Tô trocando de mulher, que nem eu troco de roupa Entrei pra boca, agora elas tão perdendo Fazer o que se o que elas querem é o que tá tendo Fazer o que se o que elas querem é o que tá tendo Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Fechei com o vilão e tô comendo as puta todas Ó vilão que avisou, tu não quis escutar DJ vilão, fica por cima de mim Fica por cima da pica Fica por cima de mim Fica por cima de mim Fica por cima da pica Se você cansar de pena, você relaxar e fica Fica por cima de mim Fica por cima da pica Fica por cima de mim, entendeu? Fica por cima da pica Tá vindo cheia de graça, agora tu quer nessa filha da puta Agora tu quer nessa filha da puta Agora tu quer nessa filha da puta Tá cara do crime Tá cara do crime Vai Fica de quantão Que os fachate taca firme Fica de quantão Que os fachate taca firme Tá cara do crime Tá cara do crime Vai Fica de quantão Que os fachate taca firme Depois das seis Depois das seis Que é a troca de plantão Ela já fica esperando Aí tudo acontece Foi o vilão que falou É a tropa do avanço É a putaria sincera em BH, mané Não tem jeito É o DJ vilão, caralho